Item de número 6, processos 48500-000672-2017, dígito 67, e 48500-001988-2017, dígito 76. Resultado definitivo da revisão periódica da Receita Anual Permitida, RAP, dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica número 1 a 12 de 2007, 1, 8 a 10, 12 a 14 e 17 a 22 de 2011, e número 1 a 19 de 2012, objeto das audiências públicas número 9 e 18, ambas de 2017. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. O submódulo 9.2 do procedimento de revisão tarifária homologado pela resolução 490 de 29 de março de 2012 estabeleceu os conceitos gerais e a metodologia aplicável à revisão periódica dos contratos de concessão para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, otorgado mediante licitação na modalidade de leilão público. Os contratos decorrentes de leilões 03, 05, ambos de 2006, 08, de 2010, 01, 2011, 04, 2011, 06, 2011, 02, 2012, 003, 2012, que são elencados na tabela 1, prevê a sua cláusula certa, a revisão da RAP. Na tabela 1, nós temos um elenco aqui de concessionárias, os leilões com seus respectivos anos e os lotes associados. Por meio dos ofícios circulares 04, 2007, a SGT e SFF, de 24 de janeiro de 2017, e número 009, de 04, 2017, a SGT solicitou às concessionárias de transmissão informações sobre as receitas oferidas com outras atividades que não sejam consideradas na RAP e sobre os investimentos relativos aos reforços autorizados pela ANEL. Em 4 de junho de 2013, a diretoria colegiada da ANEL, por meio da resolução normativa 553, aprovou o submódulo 9.1 do PRORETE, que define as metodologias e critérios gerais do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão de energia elétrica. O despacho 3.515, de 29 de agosto de 2011, alterou o anexo 2 da resolução homologatória 758, de 6 de janeiro de 2009, a qual homologa as metodologias para definição e atualização do Banco de Preços de Referência da ANEL, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para otorga de concessão e revisão das concessionárias de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa 367, de 2 de junho de 2009, alterada pela resolução normativa 474, de 7 de fevereiro de 2012, e pela resolução normativa 529, de 21 de dezembro de 2012, apresenta no anexo a tabela 16ª, com as taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço. Em 28 de março de 2017, a diretoria da ANEL decidiu abrir audiência pública, a P09, de 2017, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária das transmissoras no período de 30 de março a 15 de março de 2017. Em 18 de abril de 2017, a diretoria da ANEL decidiu abrir a AP 18 de 2017, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisões tarifárias das transmissoras, com o contrato celebrado em 2011, no período de 20 de abril a 5 de junho de 2017. Em 14 de junho de 2017, por meio da nota técnica 171, a SGT consolidou as contribuições recebidas no âmbito das APs 09 e 18, a âmbito de 2017, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os interseis, 8, 12, 13 e 15, que envolvem questões eminentemente técnicas, opiniando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Inicialmente, há uma avaliação da revisão de custo de capital terceiro. A revisão da RAP compreende, pelo recálculo do custo de capital terceiro, pelos ganhos de eficiência empresarial nos custos de operação e manutenção e pelas receitas oferidas com outras atividades, denominadas de outras receitas, é prevista na cláusula 7 dos contratos de concessão, reproduzida abaixo. A revisão da RAP dos contratos citados na tabela 1 abrange o recálculo de custo de capital de terceiro, os ganhos de eficiência empresarial dos custos de operação e manutenção e a receita oferida com outras receitas. Eu não vou ler essa parte da cláusula. O anexo sexto dos contratos, por sua vez, discrimina os valores dos parâmetros de cálculo da revisão e especifica quais são fixos e quais são variáveis durante a vigência do contrato de concessão. Assim, são mantidos fixos os parâmetros da estrutura de capital, custo de capital próprio, taxa, reivindicidade do mercado e prêmios adicionais de risco, estabelecido no sistema da resolução normativa 301 de 2008. Além disso, também é mantida constante a taxa média anual de depreciação específica de cada empreendimento, dada a estrutura de cada instalação e banco de preço referencial. Por outro lado, são variáveis os parâmetros ditos a JLP e IPCA, custo real de capital terceiro e a relação percentual do custo de OIM com o investimento total. Por sua vez, o anexo fundo, sob o modo 9.2 de PRORETE, definiu que o ganho de eficiência dos custos operacionais a ser utilizados nas revisões calculadas até 2015 é de 0%. Assim, resta atualizar os parâmetros variáveis associados ao recalco de custo de capital terceiro, bem como verificar as outras receitas oferidas pelas empresas titulares dos contratos de concessão e análise. Destaco que, para a TJLP, a taxa anual divulgada foi transformada em uma taxa mensal, sendo considerada válida para 30 dias. Depois, a partir da taxa mensal, calculou-se o PRO-RATA dos dias em mês de relação a 30 dias e calculou-se a nova taxa mensal e anual. A tabela 2 apresenta uma série histórica do TJLP e do IPCA no período de junho de 2012 a março de 2017. A partir desses dados, o custo de capital terceiro e o OIC foram atualizados para cada leilão, resultando nos valores expostos na tabela seguinte. Então, a tabela 3 apresenta a avaliação do OIC nos leilões 03 e 05 de 2016, no 08 de 2010, no 01 e 04 e 06 de 2011 e no 02 e 03 de 2012. Então, são apresentados o OIC real da licitação, o custo de capital terceiro, o custo de valor de revisado e, finalmente, o valor real considerado valor revisado. Portanto, há uma avaliação para cada leilão específico. No primeiro leilão, a avaliação 003, uma avaliação de 6,61%. No 05, uma avaliação de 7,34%. No leilão 08, o 74, 72%. No leilão 01, 2011, 04, 06 e o 02, 2012, uma avaliação de 4,62%. E, finalmente, o leilão 03, 2012, uma avaliação de 4,55%. Com relação à nova receita para os reforços autorizados, conforme a segunda subcláusula da cláusula 7, dos contratos de concessão e transmissão, as receitas decorrentes de reforços autorizados ou instalações de conexão, decorrentes de regulamento ou autorizadas por resolução específica, as revisões periódicas serão realizadas nos termos de regulação sobre a matéria, considerando essa subcláusula, o item C do simulado 9.1 do PRO-RED, que foi aplicado. Então, portanto, conforme previsto a subida em 6.2, do submodo 9.1 do PRO-RED, para a valoração da base de remuneração das novas instalações, a ANEL deverá considerar as condições de compra e logística da concessionária para todas as obras onde se dispõe de contratos de empreitada com preço global, adotando-se uma faixa de tolerância entre 80% e 120% do custo de referência da ANEL, dentro da qual uma instalação de transmissão valorada pelo preço da concessionária poderá ser aceita de forma a representar efetivamente o investimento realizado e, para a composição do custo final, deverão ser adicionados o regulatório e os custos adicionais relativos à fiscalização, supervisão, custos ambientais, comissionamentos, terrenos e servidões administrativas. E, dessa forma, a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados associados às instalações referentes aos contratos de concessão mencionados na tabela 1 foi utilizado o Banco de Preços de Referência ANEL com a data base de agosto de 2015, última atualização disponível. Ressalta-se que os valores obtidos foram atualizados pelo IPCA até a data base de junho de 2016. Finalmente, quanto aos custos operacionais, o 85,3% de projetos estabelece, tem aí o valor estabelecido pelo item. Desse modo, para as novas receitas associadas à resposta autorizada, foi considerado um percentual de 2,026% aplicado sobre a base de remuneração regulatória apurada para cada concessionário submetido ao processo de realização tarifária. Outro item a ser considerado são as outras receitas. Os critérios definidos no sub-8 e no sub-módulo novo ou no PRORETE partem de uma avaliação ex-ante, em que se definem os ganhos presumidos do prestador de serviço pela realização das atividades consideradas, assim como os critérios, de compartilhamento, que dependem da classificação da atividade, dentro desses ganhos entre a empresa regulada e o usuário de serviço público regulado. As outras receitas podem ser classificadas em função do tipo de atividade conforme a seguir. Portanto, atividades complementares são aquelas cujas despesas não são claramente identificadas e já estão cobertas pela receita de vinda da atividade regulada. Enquadram-se nesse sub-grupo os contratos de compartilhamento de estrutura e sistema de comunicação. Com relação aos contratos de compartilhamento de estrutura, considera-se o valor referente ao ressarcimento de custos, diluído em cinco anos, acrescido da taxa de conservação para fim de uma cidade tarifária. Os contratos de compartilhamento de estrutura, que tiveram início de vigência até cinco anos anteriores, a 1º de julho, da revisão tarifária periódica, esse processamento, e para as revisões tarifárias subsequentes, consideram somente a taxa de conservação. Outra atividade atípica são aquelas que os quais se impõem critérios de administração e gestão que permitam total distinção de contabilização dos custos e resultados. Destaca-se nessa categoria receitas advindas da prestação de serviço, a 3º, operação e manutenção, consultoria e engenharia. Outro item são as contribuições recebidas na audiência pública. Portanto, foram 77 contribuições recebidas na audiência pública. E aí eu destaco as empresas que participaram dessa contribuição, a Costa Oeste, TSB, Marubi, Caiuatê, Furnas, Eletro-Sul, Narandiba, ETSS, CHS, JTE, IE Garanhuns, IE Pinheiros, IAMG, PCTE, RPTE, SPTE, Maranhuns, ETS, Eletronorte, Instituto de Engenharia do Paraná. E o resumo dessas contribuições em seu respectivo aproveitamento são mostrados na tabela 4 e 5. Na tabela 4 e 5 mostram as empresas, o tema que foi considerado, a descrição do item observado, a quantidade de contribuição e o aproveitamento, tendo-se caracterizado por aceita e não aceita, ou aceita parcialmente. Na tabela 5, fazemos um resumo, onde identificamos que foram aceitas 39 contribuições, que correspondem a 51%, parcialmente aceita duas contribuições, que correspondem a 3%, e não aceita 36, que correspondem a 47%, totalizando 77% de contribuições. Os resultados finais da RAP da transmissora foram apresentados na tabela 6, onde são definidos os cálculos da RAP, considerando os períodos de 1º de julho de 2017 a 30 de julho de 2018. Então, na tabela 6, tem aqui todas as distribuidoras, os respectivos leilões, as receitas que foram definidas, e a avaliação, considerando essa atualização das RAP. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.00672-2017, dígito 67, e 48.500.019-988-2017, dígito 76, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de anexa, para fixar o reposicionamento tarifário da receita anual permitida dos contratos de concessão 096-097, de 2000, 042-00, de 2001, 001-081-082-087, de 2002, 07-007-0010, de 2005, 03-06, de 2006, 02-003-004-005-006-007-008-009-0010-0011-0012-003-0014-0015-0016-17-18-19-20-21, de 2010, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 2011, a partir de 1º de julho de 2017, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu, por fixar o reposicionamento da Receita Anual Permitida Rápido e os contratos de concessão já mencionados pelo relator, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Próximo item.